Salve galera! Tem um vídeo circulando nas mídias sociais, viralizando, está bombando mesmo de uma situação que aconteceu na última quinta-feira aqui no Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro. Cara, uma imagem assim, um acontecido bem complicado, tem muita gente rindo, mas a gente não sabe o que aconteceu com o surfista, com o cara que pulou da pedra. Mas eu ainda não identifiquei os envolvidos, mas consegui descobrir um cara que estava lá na hora. Ele é o Romulo Saraiva, tudo bem Romulo? Fala, prazer, Zona, estar falando com você. Cara, é uma cena assim que eu nunca esperei ver na minha vida, irmão. É uma coisa, como eu te falei, que se fosse combinado eu teria que fazer umas três, quatro vezes para pegar o time correto, entendeu? Que loucura, né? A galera ali costuma pular da pedra ali daquela área, não é tão baixo, né? E enfim, como a gente vê nas imagens, a galera faz pose e tal, é quase que um esporte isso, né? Só que tem que combinar com o surfista que pega onda ali embaixo também, né? É, cara, é uma coisa bem complicada. A galera sempre vai ali para pular, já é normal. Eu que frequento ali a Moreta, sempre vejo a galera pulando. E esse era um grupo de acho que quatro, cinco rapazes que estavam lá pulando. Eles já tinham pulado algumas vezes e na hora da situação, se eu não me engano, foi filmado no celular do próprio que pulou ou no de um amigo, acho que foi no celular dele, tenho quase certeza. E antes de pular, ele pega e vira para o moleque que está filmando e fala assim Cara, acho que eu vou mandar um coraçãozinho para a câmera que vai ficar maneiro. Aí o cara, pô, vai ficar maneiro. Aí um de fundo, um amigo que estava de fundo, falou assim Tu vai fazer merda, irmão. Vai fazer merda. Cara, foi dito e feito. Ele pula, geralmente eles esperam a série vir para pular para encher o pouco porque nesse dia estava bem rasa, estava calmo, então estava rasa. Eles estavam esperando a série para pular. Foi justamente. Veio à esquerda, o cara entrou na esquerda, o maluco pulou em cima dele, velho. Foi de cabeça, assim. Foi assim, louca, 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 louca. Pois é, né? E como é que foi? Depois ele subiu lá para a mureta de novo, ele se machucou, foi para o hospital. O que aconteceu com ele? Cara, o melhor é isso, que no final tudo ficou bem. Com o sufista, eu não tenho certeza se chegou a trincar a prancha dele, mas eu acho que não. Mas o moleque subiu lá, o que aconteceu com ele foi que ele machucou um pouco a boca, inchou um pouco lá na hora e ele nem tinha visto. Foi eu que vi que no calcanhar dele ele tinha rasgado um pouco o calcanhar. Eu cheguei até a falar, pô, teu calcanhar está rasgado aí. Ele olhou, estava sangrando, mas ele falou, ah, danada. E logo depois continuou pulando, cara. E esse corte parecia, assim, sério? Estava sangrando sem parar? Estava sangrando, assim, contínuo. Não estava, não, ele não conseguiu estancar lá na hora, mas também não era uma coisa, assim, muito grave, entendeu? Foi uma coisa, assim, razoável. E continuou pulando? Continuou pulando, cara. O pior é isso, o maluco tinha acabado de ir de cabeça no outro. E o melhor foi que também nenhum dos dois se estressou, não ocorreu nenhuma briga. Foi tranquilo, foi cada um para o seu lado. Foi isso, cara. Foi só o susto mesmo ali, o acidente que aconteceu. Mas graças a Deus, nada demais, assim, aconteceu. Cara, uma cena, assim, nossa, cara. Não sei, curiosa, espantosa. É um negócio muito doido, assim. Essa imagem está explodindo nas redes sociais, né? Eu vou continuar procurando. Tanto o cara que pulou, acho que vai ser meio difícil encontrar. Ou talvez encontrar o surfista. Mas, enfim, muito bom já ter essas informações. Quem, cara, viu tudo ali ao vivo, no momento, conversou com o cara envolvido. E para a gente saber mais, né? Ter mais informações, porque realmente é uma imagem ali curiosa, cara. Muito obrigado, Romulo. Nada, cara. Eu que agradeço aí. Muito bom falar com vocês. Sempre que precisar aí, estamos juntos demais. Maneiro. O Romulo, que é fotógrafo de surf, né? Cearense, mora no Rio de Janeiro há dois anos, não é isso? Isso, isso aí. Estamos aí na luta, tentando estourar aí. Alguma hora vai dar certo. Vai, vai sim. Cara, como é que é teu Instagram mesmo? Teu perfil? É, Romulo Saraiva com dois i. Boa, boa. Sucesso, Romulo. Obrigado aí. A gente está no sábado. O acontecido foi quinta-feira, né? Até fresquinhas. As imagens começaram a bombar hoje. E muito obrigado aí por trocar essa ideia. Sabadão aí, meio da tarde, você dando esse tempo aqui com a gente. Muito obrigado. Valeu, cara. Muito obrigado, tá? Estamos juntos demais. Show. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.